Hoje o dia se cuida, o dia se cuida e o dia se cuida, a noite se cuida e o dia se cuida. Ele entra e se cuida, ele entra com o dia 60 mil. É do dia 6, 30 mil. Ele é sortido a 6 mil horas. O dia inteiro é o dia, ele estará com as suas fotos alertas e a gente já estão prescrividos. É certo, é isso, é um líder, líder, que não vai me falar, que é o pessoal do 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 que é.